Agora, vamos para o Patrulha do Consumidor, que ontem, aqui vocês viram no Patrulha, que o clima esquentou e não foi para menos. O Celso cobrou severamente a Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo em defesa da garotinha Fernanda, que precisa de atendimento hospitalar urgente em casa. Como será que ficou essa história, hein? Será que ele conseguiu resolver alguma coisa? Porque aqui no palco, só esperando o telefone. Só esperando. Vamos ver. A dona Marta veio até o palco do programa da tarde com um caso grave. A falta de segurança na periferia de São Paulo colocou em risco a vida de uma menina de 13 anos. O Celso foi até a casa dela, na região do M Boimirim, zona sul da cidade. A comunidade é simples e um dos maiores problemas daqui é a violência urbana. A Fernanda, de 13 anos, ganhou na justiça o direito de ser atendida em casa por uma equipe médica. Mas os médicos não querem ir até lá. Uma doutora foi assaltada e o medo de mais assaltos criou um impasse. Quem cuida da Fernanda é a mãe dela, a dona Marta. A Fernanda nasceu com um problema congênito. Logo com dois meses ela começou a ter convulsão. Isso, foi convulsão. Aí ela ficou internada na UTI. Aí lá foi diagnosticada uma síndrome de... A E cardíaca é uma síndrome rara. E ela não fala? Não fala, não anda, não senta sozinha. Não se movimenta. Há muito tempo deitada, ela contraiu uma escoriose bem severa, né? Então ela tem uma escoriose bem... E devido a essa escoriose ela teve problema pulmonar. Você acabou virando uma auxiliar de enfermagem aí. Na verdade os médicos da UTI mesmo falaram, né? Que eu, pra mim, ser uma enfermeira só falta fazer o curso, né? A médica que deveria vir de 10 em 10 dias passou 30 dias sem aparecer aqui. Isso. 30 dias. 30 dias. Porque ela veio dia 24 de maio, que foi logo depois que ela chegou do hospital. Infelizmente, não é um caso único. A tia de outra menina, que também mora na mesma região, luta contra a falta do atendimento. Ela conversou com o Celso por telefone. Então, a última vez que eles estiveram aqui em casa foi em janeiro. Em janeiro? É, foi em janeiro. Aí ela já teve duas vezes internadas e ela não tem atendimento nenhum em casa agora. Então tudo eu tenho que estar levando ela no hospital. E como é que você faz pra levar ela pro hospital? Você tem condição pra levar? Às vezes eu peço pro vizinho me levar, às vezes eu chamo o Samu pra levar. Ah, você conta com a ajuda então das pessoas ainda? Correto. Com os amigos? Isso. O Celso tentou falar com alguém na Secretaria de Saúde, mas ninguém atendeu. Nós estamos tocando pra Secretaria de Saúde do município de São Paulo. Ninguém atende. Ninguém atende segunda-feira. Nossa... Só pra esclarecer as pessoas que estão fora de São Paulo, nós temos amanhã um feriado. Aqui em São Paulo, que é o feriado de 9 de julho da Revolução de 32, é um feriado só no estado de São Paulo. Então muita gente emenda, mas não é possível que esteja emendando no dia de trabalho, na segunda-feira. Segunda-feira, órgão público. A produção então tentou contato com algum responsável pelo assunto no hospital do M. Boimirim. Mas essa tentativa também não teve sucesso. Alguém tem que falar com a gente, porque a gente não consegue falar com ninguém, né, Tis? Tá complicado. Complicado. O pai da Fernanda nos encaminhou a gravação de uma conversa que ele, uma tia e a mãe da Fernanda tiveram com um dos diretores do hospital, o doutor Sulim Abramovitch. Ele confirma que não vai mandar a equipe médica lá por causa do medo de assaltos. A gente tem que mudar de lado para poder ter atendimento. Eu não posso entrar em uma região de altamente insegura. Não posso. Como é que eu vou obrigar um profissional a entrar onde três ou quatro vezes vai assaltar? Eu preciso falar uma coisa. Já teve um carro que foi em casa, eles ficaram no começo da rua, foram a pé até em casa, deram a medicação para a Fernanda, voltaram, foram embora e nunca foram a pé. Ah, é loteria, né? É loteria. Quatro assaltos, uma é loteria. É loteria. Quatro assaltos é a região. Mas ela é a região todinha. É a região todinha. É altamente preocupada. A região todinha, a São conhece a região todinha, né? Então, não entendo que a região todinha. Então, está em contradição essa história. Não. Está em contradição essa história. Não está em nada em contradição. Não? Como não? Não tem nada em contradição. Como não? Eu não posso obrigar profissionais a ir na região de risco. E a categoria está sabendo disso. Não é escondido. Não é porque eu quero que eu não vou naquela região. A prefeitura está sabendo, o prefeito, a secretária de saúde está sabendo, a secretária de segurança pública está sabendo, todo mundo está sabendo. Não é escondido. Não é porque nós decidimos, nós não temos esse direito de não entrar numa região. Não temos esse direito. Só mais essa questão que nós estamos resolvendo hoje. Ainda sem contato com funcionários do hospital ou da secretaria, o Celso deixou claro que o assunto vai ser resolvido de qualquer maneira. Vamos atrás do hospital, vamos atrás do secretário da saúde, vamos atrás do prefeito, vamos atrás da justiça, vamos, se não cumprir a liminar, nós vamos buscar a prisão de quem é responsável para ver se a gente anda com esse país, porque senão não vai. Boa sorte, boa sorte. Bom, logo depois que saímos do palco, recebemos uma ligação do coordenador da secretaria de saúde do município de São Paulo, coordenador de comunicação, é o Pedro Henrique Oliveira, pedindo para que a gente entrasse em contato com ele. Vamos ligar. Fora que hoje está fechado hoje. O que está fechado hoje? É a secretaria. Ah, mas hoje não é feriado? Mas emendaram. Ah, emendaram? Todo mundo? Todo mundo, pra gente está vazio. Nossa, que coisa boa, hein? É uma beleza trabalhar no órgão público. É, porque fica liberado na época, né, quando emenda feriado assim? É, então. Principalmente na saúde, né, que está um caos, hein? Tem razão, viu? Você está certo, a saúde está um caos e você tem toda razão quando você faz uma sátira com relação a liberar, né, as pessoas do trabalho. Mas você está trabalhando, pelo que eu estou vendo, né? É, então, estou trabalhando. Você faz o que aí? Recepção. Ah, na recepção. Ah, quer dizer, atende o telefone. Aí eles ficam de plantão, né, Rupo? É. O resto do povo vai de férias, né? É. Que sacanagem, né? O trabalho importante está de férias. Agora, mais simples, tem que trabalhar. É. Tá bom. Conhece o seu nome? Gilberto. Obrigado, Gilberto. De nada. Até logo. Tá. Mesmo depois disso, o Celso tentou mais algumas vezes, mas não conseguiu falar com mais ninguém. Nós vamos continuar com isso amanhã, tá bom? Tá. Tá ok? Tá ok. Vem de novo? Vem. Nós não vamos desistir e depois que passar o feriado aqui em São Paulo, nós vamos lá pessoalmente. Não tem problema nenhum. Nós não temos medo de bicho papão, nem de cara feia, nem de quem não gosta do que a gente faz. Ou seja, defender o cidadão, defender o consumidor. Não tá bom pra ambas as partes. Ou melhor, não tá bom pra ninguém. Ninguém que precisa da saúde em São Paulo. Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Bom, e chegou o dia. Agora, Celso, eu tenho uma pergunta. Quem tem razão nesse caso? É o médico que tem medo de mandar seus funcionários pra região por falta de segurança? Ou, na verdade, é a prefeitura, o prefeito, por não dar segurança para a população? A gente sabe que a gente tá aí vivendo esse problema de saúde, né? O país inteiro pedindo falta de médicos, enfim. Mas, nesse caso, quem você acha que tem razão? José, o Estado como um todo, União, Estado e Município, é obrigado a dar o que está no tripé constitucional. O que que é isso? É o que o Estado tem que dar de acordo com a Constituição. Saúde, educação e segurança pública. Isso é obrigação dos poderes. Governo Federal, Governo Estadual e Governo Municipal. Cada um tem a sua atribuição. Dizer que a prefeitura não tem obrigação com relação à segurança, e existe uma Guarda Civil Metropolitana em São Paulo que foi criada para proteger os bens públicos. Dentre eles, evidentemente, o carro da Secretaria de Saúde, a equipe, os equipamentos que são levados nas casas dos pacientes. Então, não tem problema nenhum, nenhum, em a prefeitura determinar a Guarda Civil Metropolitana que acompanhe os profissionais nas áreas de risco para garantir a saúde das pessoas. Fora isso, o Governo do Estado tem que fazer a ronda, tem que fazer a segurança pública. Essa é a obrigação. De todos os moradores do bairro. De todos os moradores do bairro, exatamente. Celso, eu vou transformar a sua resposta, sabe no quê? Vou fazer uma pergunta para a dona Mar. Dona Mar, a senhora tem luz na casa da senhora? Paga conta de luz? É, na verdade, assim, a gente mora numa área da prefeitura, né? Porque o outro problema que a gente tem é de moradia também. Mas tem abastecimento de luz? Mas temos. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque a partir do momento que a área é oficialmente reconhecida como uma área que tem abastecimento de serviços públicos, Celso, pode me corrigir se eu estiver errado, tá? Isso quer dizer que ali assume-se que há moradias. Ou seja, é possível de haver ali os serviços básicos como óbvio a segurança pública. Tem asfalto, tem asfalto. Tem tudo. Tem asfalto, foi reconhecido pelo poder público, né? Tem asfalto, tem luz. Tem luz. Paga a conta de luz? Não, no momento a gente não paga por causa que eles estão com isso. Ainda não estão pagando. E água? Água também ainda não. Ainda não. Eles já colocaram. Mas colocaram. A companhia de água foi lá e colocou a água. Já. A companhia de luz colocou a luz. Aham, colocou. Então, é reconhecido. O problema é que aonde existe pessoas que pagam impostos todos os dias, quando compram arroz, feijão, qualquer tipo de mantimento, tá pagando ICMS. Garrafinha de água, roupa que a gente usa tudo. Medicamentos, né? Então, vamos isentar a dona Marta. Vamos fazer o seguinte. Então, tem que isentar a dona Marta dos impostos, porque ela paga como todo mundo paga e na hora que ela precisa do serviço. Ela não tem, ó, não tô falando do serviço, Celso, da saúde, né? Eu tô falando da segurança, pra que os médicos possam chegar. Mas isso é governo do Estado. Mas aí uma coisa que eu gostei muito, que o Celso falou, que eu não sabia, Fábio, é da Guarda Civil Metropolitana. Eu não sabia que eles poderiam ser encarregados de, por exemplo, acompanhar uma equipe multidisciplinar durante todas as semanas, a casa da dona Marta, e pra atender outras famílias que estão na mesma região. Ah, não pode mandar pra cada vez? Então tá bom. Então vamos organizar o seguinte. Vamos pegar os cinco profissionais, que vão fazer os sete profissionais, como está no papel que diz que ela tem direito a isso. Exato. E ao mesmo tempo, esses sete profissionais podem se revezar naquele perímetro que tem as casas ali dos moradores. São três casas que nós descobrimos ontem. A fazer o atendimento, a Guarda Civil Metropolitana acompanha isso. um dia todo, pronto, solução fácil. É porque tem vários casos. Eu pago imposto, eu gostaria de ver o meu imposto indo pra uma situação como essa. Então, Ana, a situação é a seguinte. A Constituição diz que as guardas civis criadas pelos municípios têm obrigação de cuidar do patrimônio. Do patrimônio municipal. Carro, equipamento. Patrimônio municipal é tudo. E humano, inclusive. Inclusive, diga-se de passagem, a Guarda Civil Metropolitana faz ronda sim. Quem quer negar isso está mentindo. Faz ronda sim pelas periferias, pelo centro da cidade. E quando prende alguém em flagrante delito, leva pra delegacia de polícia. Porque o código penal e o código do processo penal diz que qualquer do povo pode e a polícia deve prender quem quer que se encontre em flagrante delito, ou seja, cometendo um crime. Qualquer pessoa do povo pode. Por isso, não existe impedimento nenhum, absolutamente nenhum, em dizer que a Guarda Civil Metropolitana não pode. Pode. E a nota que nós recebemos ontem? A nota que nós recebemos ontem... Ô Celso, deixa eu só aproveitar. Já que a gente está tocando nesse assunto de segurança, e não estamos mais falando do Estado e sim do município, isso vale não só pras pessoas aqui da cidade de São Paulo, da grande capital, mas vale pra qualquer cidade, qualquer município do Brasil, e são tantos. Vocês de casa que estarão nos assistindo, pode prestar bastante atenção que isso vale pra você também. Você pode, é seu direito. Isso a gente tem que cobrar do nosso prefeito que a gente elege, do nosso governador e principalmente da nossa presidente, de todos. Mas ó, vamos começar da prefeitura, nossa cidade, nosso município. Celso. Então, ontem nós recebemos uma nota da Secretaria de Saúde, dizendo o seguinte, eu vou falar primeiro da questão da segurança pública. Com relação à insegurança alegada pela equipe que atende a nossa Fernanda, a Secretaria irá reforçar as tratativas junto à Secretaria Estadual de Segurança Pública, responsável pelas rondas policiais na cidade. Ok? Perfeito. Aí diz o seguinte. Isso é o direito do povo, que eu atento falando mais do que precisa. Para apoiar de forma adequada o deslocamento da equipe, pois não compete à Guarda Civil Municipal esta ação. Não é verdade. Não, como assim? Não é verdade. Eles estão falando que tudo isso que a gente disse aqui, o que você disse que é de direito nosso, elas não podem ter. Não é verdade. A verdade é que a Guarda Civil Metropolitana, as Guardas Civis, fazem sim uma ajuda hoje em dia, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, porque a Polícia Militar não dá conta do policiamento ostensivo e preventivo. Então, tem que fazer. Faz. Dizer que a Guarda Civil Metropolitana não pode acompanhar essas equipes multidisciplinares de saúde para atender a população, é mentira. Mentira, mentira, eu volto a repetir, é mentira e a gente não vai aceitar esse tipo de coisa. Agora, Celso Russomano, a Fernanda, ela tem 13 anos, é uma garotinha que desde o dia que nasceu não saiu da cama, precisa desses profissionais lá para se manter bem. Quem cuida dela hoje é a mãe, a dona Mata, que está aqui com a gente, aprendeu sozinha, vendo os profissionais usarem os equipamentos, a cuidar da sua própria filha. Como é que a gente soluciona? Porque se ontem, que era segunda-feira, véspera de feriado, diga-se de passagem, aqui em São Paulo, nós não conseguimos falar com o Secretário de Saúde de São Paulo, nem com a assessoria de imprensa e muito menos com o Hospital Emboi Mirim, que é o que deveria prestar o atendimento para a Fernanda. Como é que a gente vai fazer hoje, que é feriado? Pois é. Já que nós recebemos esse tipo de comunicado. Diante da audiência do programa e do trabalho que nós desenvolvemos ontem, a equipe do do Hospital Emboi Mirim procurou a nossa mamãe, né? A Marta? Exatamente, a nossa mamãe Marta. Ah, que boa notícia. E hoje de manhã estiveram na sua casa, não é isso? Então, eu estava em casa, né? Por volta de nove e meia da manhã eu abri a janela do quarto e, para minha surpresa, a ambulância do Prodon estava chegando na minha casa. Peraí, conta direitinho. É verdade? Verdade. Hoje, no feriado, eles foram trabalhar? Hoje, feriado. Feriado em São Paulo, né? Isso, mesmo porque quando a gente tem alta do hospital, tem uma folha que eles entregam para a gente dizendo que eles não trabalham nos feriados, né? Certo, mas assim... Se a gente precisar do atendimento deles, a gente tem que ir até o hospital. E hoje, né? Para a minha surpresa... Que bom! Né? Hoje, o doutor Carlos e a enfermeira Juliana estavam na minha casa para fazer o atendimento para a Fernanda. Pois é. Bom, vamos agradecer então a boa vontade desses dois profissionais. Ainda temos mais outras pessoas precisando, né? Que é a Juscelene, né? A Juscelene. A Juscelene, que é mãe da Ana Júlia, que tem quatro anos de idade. Nós temos também a Elisabeth, que falou com a gente no telefone ontem, que é tia da Gabriela, que tem 13 anos de idade. Essas mães também precisam de atendimento. E eu conversei com o André, que é o assessor de comunicação do Hospital M Boimirim, e ele me disse... Pode falar, Celso, que nós vamos cuidar de todos os casos. Nós estamos confiando no que você está falando, André. Estamos confiando em que a direção do Hospital M Boimirim faça realmente esse atendimento. Nós vamos acompanhar, nós vamos estar do lado de vocês. Vocês têm o nosso telefone, você tem o meu telefone, as outras mamães também têm o meu telefone, o meu celular. Por favor, me ligue. Me ligue se não funcionar. É isso aí, Celso. Nós queremos ver o atendimento das pessoas. Vamos continuar acompanhando esse caso, viu? Fica bem tranquila. E parabéns, né? Parabéns à equipe que está trabalhando, correu atrás. Então, tem que dar parabéns. Quando está andando, tem que dar parabéns, independente do que aconteceu de errado ontem. Celso, eu posso dar parabéns, Tia? Só antes de você continuar. Eu tenho que dar parabéns, sabe para quem? Para essa mulher aqui, a dona Marta. Você sabe por quê? Uma mãe que aprendeu a lidar com equipamentos hospitalares, para tratar da própria filha dentro de casa. Gente, isso é mais do que uma mãe. Isso é uma mãe ao quadrado. Isso é uma heroína que merece, sim, essas palmas, Tia. Obrigada. É isso aí. Parabéns. Eu só tenho que agradecer a vocês que devido a... Ontem, o meu telefone tocou o dia inteiro, né? O pessoal... Desculpa, o dia inteiro não que nós estávamos aqui. Mas assim que eu cheguei em casa, o telefone tocou das pessoas elogiando, né? E agradecer a vocês por terem resolvido o meu problema. Nós vamos estar do teu lado o tempo todo. Por todo o tempo que você precisar, o programa da tarde vai estar aqui. E vamos torcer para que os médicos vão lá regularmente, que dê tudo certo, tá bom? É, o que foi conversado, né? Lá tudo, a gente teve um longo papo desde então. A gente nem se conhecia. Foi a primeira vez que você conheceu o diretor do projeto. O Dr. Carlos foi. Eu sempre fui no Prodôme. Que vai se transformar em outro projeto, que é o projeto Melhor em Casa. Eu espero que o projeto Melhor em Casa, de acordo com a nota, serão 73 equipes na cidade de São Paulo, seja o melhor. É isso aí. Melhor em Casa. Melhor em Casa. Vamos torcer. Agora a gente também tem outro caso hoje na Patrulha do Consumidor. Você vai conhecer agora o caso da Ângela. Ela contratou o serviço de uma empresa que faria a organização da festa de formatura onde seu filho estuda. O problema é que ele não participou da festa e a empresa prometeu devolver metade do dinheiro. Só que a empresa não cumpriu a promessa. Antes do Celso entrar em ação, você vai entender melhor essa história. Oi, Celso. O meu nome é Ângela e eu gostaria muito da sua ajuda. Contratei um buffet para a formatura do meu filho, o no qual não foi realizado por ele ter repetido. Aí fui ao buffet pedaços do amanhã para o retorno do dinheiro. Eles deram o convite já com uma data antes mesmo da gente saber que as crianças já tinham passado ou não, né? Já tinha uma data por ele já para ser realizado. E aí, dois dias antes dessa data da formatura, eu fiquei sabendo que meu filho não tinha passado. Aí eu deixei passar esses dois dias para eu entrar em contato com eles, né? E entrei em contato com eles, aí eles falaram que era para me mandar uma declaração da escola. Mandei e a partir dali, 120 dias, eles depositariam o dinheiro na conta. Com 120 dias, eu liguei lá e tudo, aí eles começaram já a ladainha do depósito, né? Aí, com três dias, disse que o dinheiro estava na conta, não estava. Aí liguei lá de novo, mais três dias o dinheiro estaria na conta, não estava. Aí foi aonde ela falou para mim que não iria pagar, porque constava que eu não tinha dado os convites, não tinha devolvido os convites. Mas no contrato, não pede para devolver o convite. E eu gostaria muito de receber esse dinheiro, até pelo descaso deles, né? De ter levado por PROCON, eles não ter dado nenhuma notícia, nenhuma resposta. Foi para o fórum também, eles não deram resposta nenhuma. Celso, eu estou procurando vocês, não é nem pelo valor, né, a quantia que foi paga, mas sim pelo descaso, pelo desinteresse deles de devolver e até conversar mesmo com a gente, entendeu? Não dar posição nenhuma e ficar nessa enrolação, né? Celso, eu conto com você e o programa é da tarde para me ajudar. E eu quero saber como é que o Celso Russomano vai conseguir ajudar a Ângela, que é mãe do Tiago, de 18 anos. E o caso deles é o seguinte, só para a gente retomar, que nós apresentamos antes do intervalo. O Tiago estava na oitava série, a escola propôs uma empresa para poder fazer o final de ano, a festinha de formatura. Os pais iam pagando o valor parcelado. Bom, essa empresa mandou os convites antes da hora, antes mesmo de saber se todos os alunos estavam prontos para se formar, se tinham passado de ano. No caso do Tiago, infelizmente ele não passou de ano, por isso a mãe dele, a Ângela, falou, bom, como ele não passou, ele não vai fazer a festa, por isso a gente vai para o final do contrato, que é 50% de volta do valor. É isso, Ângela? Com certeza. É exatamente isso que você quer. Exatamente. O valor de 50% de tudo para poder resolver o problema. Foi. Isso mesmo. E agora, Celso? Pois é. Eles não querem devolver, não devolveram. Não tem festa de formatura para quem não vai se formar. Então. Aí o contrato fala. Não, eu tenho uma pergunta, porque eu achei absurdo, quando eu vi agora no VT, falar que tem 50% de multa, mesmo ele não ter participado da comemoração da festa por ele não ter passado de ano, 50% de multa não é abusiva, não é contra o Código de Defesa do Consumidor? Exatamente. É uma multa abusiva, ela não deveria ser praticada nesse montante, ela pode ser o contrato, é importante que as pessoas saibam dos seus direitos. Todo contrato que tem uma multa abusiva pode ser levado ao Ministério Público que vai invalidar determinada cláusula contratual como essa que é uma multa abusiva. Então, dá para discutir? Dá para discutir. Mesmo assim, mesmo assim, a Ângela disse, não, tudo bem, eu pago, não tem problema nenhum, quero meus 50% de volta, 120 dias depois, como rege o contrato, o contrato que eu tenho em mãos aqui, né? Está aqui o contrato da empresa, pedaços do amanhã, é isso? Pedaços do amanhã. Pedaços do amanhã. Está aqui. E no contrato, estipula que se a pessoa desistir, não fizer a formatura, vai receber só 50% de volta. Ok. E isso seria o caso, como o dele, que não passou de ano. Pois é. Acontece que, na hora de devolver, 120 dias depois, ou seja, 4 meses depois da formatura, começaram com uma lenga-lenga. Falando o que para você? Eles pediram o número de uma conta que eu não teria no banco, né? Que eles queriam, que era o Itaú na época, só teria... Ah, eles determinaram o banco? É. Eles queriam uma conta no banco, você vai abrir uma conta só para receber o dia de volta. Mas, espera aí, você pode exigir da pessoa, para poder ter uma devolução, exigir que essa pessoa abra uma conta em determinado banco, em determinada instituição financeira? Não. Não pode? Não pode. Não pode. E aí? Porque aí eu só tinha o da Caixa, né? Ou então o da empresa minha, que na época era um outro banco. Aí eles não aceitaram, falaram que tinha que ser do Itaú. Peguei o da minha irmã, o número da conta dela e passei para ele. Que era desse banco que eles tinham que pedir? Era. Certo. E aí? Aí eles me deram três dias para mim ir no banco e tirar. Aí eu fui tirar e eles falaram, não, a gente não está conseguindo depositar nesse número. Eu falei, não senhor, deposita porque ela usa essa conta, né? Aí dei mais quatro dias para eles de novo. Aí foi onde eu falei, eu não tenho outro banco, só tenho da Caixa. Então o Bradesco foi o da minha cunhada e passei para eles. Nossa, está tudo errado, né? Eles foram mudando o banco, foram mudando, tentando ajudar. E sempre a mesma coisa. Aí no dela, no final ele falou, eu dei o dinheiro para o boy, boy foi e não conseguiu em tempo. Aí dei mais uma semana. Caramba, você realmente tem paciência. Foi. Agora, posso te falar uma coisa? Tentando negociar, né? Quando eu me formei na oitava série, eu também, a gente tinha que pagar todo mês um dinheiro para a festa de formatura. Isso é normal, é pra arte das escolas, né? Até para não gastar aquele dinheiro tudo de uma vez. Isso. Mas, claro que não escolhem o banco, isso já está errado. E outra coisa, eu não teria, Celso, que devolver todo o dinheiro se a pessoa não passa de ano. Pelo menos no meu caso era assim. Se você não passasse, eles devolveriam o dinheiro no final do ano. É que o seu colégio era bonzinho, então. Não. Não sei, eu acho que é o certo, né? O que é certo, Celso? O certo, você pode até estabelecer uma multa, né? Uma multa que existe para ambos os lados, né? Aqui, no caso, eles tiram 50% e se eles não cumprirem, é 0,33 ao dia, mais 1% ao mês. Quer dizer, a multa para o consumidor é abusiva e para eles é uma multa atenuante. Ou seja, não existe equidade nesse contrato e porque não existe equidade, ele é abusivo. De uma forma ou de outra, aqui é o dinheiro dela de volta. Nós fizemos a correção disso junto a recalculando.com, que tem convênio com o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. Vamos ligar lá, Bruno, por favor, nosso diretor. Vamos ligar lá, nós queremos conversar com eles porque não dá. para ser do jeito que eles estão fazendo, não dá. É prática abusiva, fere com a defesa do consumidor e a não devolução é crime. A não devolução do dinheiro é crime. A pena é detenção de três meses a um ano. Está chamando. Está chamando, vamos ver. Será que a gente consegue falar com alguém hoje, mesmo sendo feriado? Estamos tentando. A gente não conseguiu com a Secretaria de Saúde de São Paulo. Pode ser que a empresa não, mas temos o celular para ligar, não tem problema. Vamos ligar no celular. 80% seria a devolução nesse caso. Agora, o correto, tem um número, por exemplo, 10%? Olha, uma multa de 10%, 15%, é razoável. E que seja igual para os dois lados. Pois é, porque, na verdade, quais os gastos que você vai ter? Se você vai avisar antes que não vai participar, você não vai ter gastos. Ah, tudo bem, reservou uma mesa. Ah, tenta vender a mesa para outra pessoa. Vamos dizer que esse seria o gasto. Tá, então vamos lá. Reservou a mesa. Os fotógrafos vão estar lá de qualquer jeito para tirar foto de todo mundo. Salgadinhos para uma família, mais ou menos, também não é tanta coisa assim. Não é todo mundo que repete de ano, não é um caso que tenha sempre, é um caso ou outro. Você, infelizmente, aconteceu, infelizmente repetiu, mas também a escola deve ser forte, né? Estou te ajudando. Não justifica. Bom, olha só, está chamando, está chamando. Nós estamos ligando na empresa ou no celular? Porque nós temos celular também, né? Ó, Caio, vamos tentar ligar agora no outro número. Vamos tentar no celular porque a empresa não está atendendo. Até é justificável porque hoje é feriado no Estado de São Paulo. Sim. Feriado que remonta à Revolução de 1932. A Revolução Constitucionalista, quando São Paulo queria uma Constituição Democrática e nós vivíamos aí numa ditadura, né? Vamos ver se o Luiz consegue falar. Bom, enquanto a gente está tentando ligar para todos os números que nós temos da empresa Pedaços do Amanhã, que era responsável pela festa de final de ano de formatura de oitava série do Tiago, mas como ele não se formou, a mãe está aqui para tentar conseguir metade do dinheiro de volta que era o que estava estabelecendo o contrato.